Bora lá, vamos continuar nossa série de Goi Medível velho, já deixa um tapa de um like aí, vocês estão ligados, deixa o like já tá aqui velho, já tá aqui, só volta você deixar o like, é isto, se você não se inscreveu até agora, se inscreve aí, eu tô gravando isso aqui em sequência, o último episódio que saiu velho foi o episódio 7, esse aqui é o episódio 12, então vocês estão vendo aí né velho, tô precisando gravar em sequência aqui, além do mais, vocês comentaram algumas coisas velho, deixa eu ver aqui, o João Paulo comentou, você consegue colocar as tochas nas paredes, da mesma forma que coloca os cantos de cerca ou de paliçada, ajuda a ganhar espaço no chão, é isso mesmo, eu comentei, inclusive apliquei em episódios atrás, comentei num vídeo de dicas aí, já coloquei a short de madeira aqui, na biblioteca, coloquei aqui em cima, no salão que inclusive o pessoal ainda vai construir, é porque tá faltando madeira, o pessoal tá cortando, e eu coloquei em mais algum lugar velho, não lembro onde é que foi, aqui em cima, aqui, ainda vai fazer também, beleza, mas tá lá, aqui foi pra liberar espaço pro estoque de batalha, beleza, inclusive eu quero fazer mais estoques, só que subterrâneos, a gente vai expandir muito aqui embaixo ainda, eu vou viver debaixo da terra mesmo, é isto, a parte de fora vai sofrer mudanças depois, vamos trocar aqui, essa estrutura de madeira, por estrutura mais resistente, e melhorar a muralha né, inclusive concluir os muros, da muralha, e terminar também, fazer as torres e tudo mais, engrossar ela, ainda falta fazer isso, pelo menos aqui o box tá concluída né velho, pode passar por mudanças ainda, a gente pode adaptar, e ir melhorando aos poucos, mas ela, o formato em si, o core, tá feito velho, a passarela aqui, que é o principal, aqui os arquivos vão ficar metendo bala, é isto, é isto, agora, o Gustavo também comentou, várias ideias ele comentou inclusive, refazer as paredes dos quartos e alguns lugares com argila, que é o barro, para segurar a temperatura do local, isso aqui é uma boa ideia, serve como isolante térmico, a madeira não segura a temperatura, é, o isolamento térmico da madeira é 0,6, do barro é 0,93, a gente pode fazer isso aqui, mas, quando a gente for morar debaixo da terra, não vai, não vai importar tanto, o ideal seria separar dois quartos, de tamanhos iguais, para poder comparar, e aí um com parede de barro e outro com parede de terra, para a gente comparar, isso aí eu posso fazer em off depois, ou se alguém souber, se a terra isola mais do que o barro, comenta aí, o barro em si já é feito da terra né, então, eu acredito que seja a mesma coisa, deixa eu ver o que mais aqui ó, fazer um corredor nos portões para que os arqueiros fiquem por cima tirando neles, eu acredito que é isto aqui que eu já construí né, se não for, isto aqui serve, é uma passarela da Kill Box, acredito que serve isto aqui, ou então aqui, não foi, em cima do muro, não sei, mas, tudo isso aí já está planejado, a gente vai fazer, inclusive essa parte do meio aqui vai sofrer mudanças, vai sofrer mudanças também, vamos nos ter torres e tudo mais, tenta já planejar uma sala da seguinte forma, no andar debaixo, o estoque da sala e em cima, o que vai, ah, tipo, a bancada de produção em cima e o estoque embaixo, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui ó, e na cozinha também, aqui, quando eu cavar, eu pretendo fazer aqui um estoque com os materiais, mas tem que botar viga e tudo mais, e aqui na cozinha vai ficar o estoque de alimento aqui embaixo, que a gente já está transferindo, a gente fez isso aí no episódio passado e a cozinha vai ficar aqui, ou vai ficar aqui do lado, pode ser que fique aqui também, vai ficar longe do salão, da mesa, vai, mas, tudo bem, a gente pode fazer, inclusive, o salão aqui, aos poucos a gente vai migrar, né, velho, a gente não vai morar aqui, vai morar debaixo da terra, essa é a tendência, beleza, é isto, vamos lá agora dar um play, e, vocês estão vendo, né, velho, eu diminuí a interface, coloquei no tamanho normal, para poder caber aqui os colonos, né, são muitos, ficou pequeno, quem tiver no celular vai ser um pouquinho difícil de ver, mas eu perguntei antes se vocês querem que eu diminua ou não, eu diminuí só para ficar, só dá para ver as coisas tudo, né, para ficar mais fácil, vocês comentem aí, que depois, quando eu voltar do concurso, aí eu leio tudo, mas vocês estão ligados já como é que é, né, velho, eu vou fazer vários cortes aqui, e vamos acelerar, que eu quero avançar, velho, eu quero avançar muito nessa construção, e, nossa, na pesquisa também, tem muitas coisas aqui que eu quero pesquisar, velho, quero me preparar para esses cercos aí, quero pesquisar item bom e zass, ah, voltei aqui porque o pessoal construiu os achotes, e agora aqui voltou a ser salão, que tinha deixado de ser porque eu tinha demolido as tochas, safe do safe, e eu vou fazer uma mudança aqui, velho, se inscreve, vai ser a prioridade máxima da confecção, 1 e transporte, 1, ela vai ser o burro de carga agora, é isto, vamos lá, velho, eu quero acelerar essas coisas aí, quero ter muito tijolo de barro para terminar logo essa muralha, inclusive, eu vou fazer uma mudança aqui, só para melhorar na logística, botar uma porta reforçada aqui, e outra aqui, sim, se o cara quebrar essa, que é de madeira simples, e essa também, que também é outra de madeira simples, ele vai ter que passar pela porta reforçada para poder entrar, ou dar a volta, e quando ele der essa volta, é como eu falei, né, velho, um arqueiro já deitou ele faz tempo, podemos fazer pesquisa de armadura, velho, e eu quero pegar armadura porque tem aldeão que está sem, a gente fez aquele, aquela gerenciada, né, velho, mostrei para vocês aqui, preferência, botei acima de 15 pontos de saúde, 15% e qualidade razoável, aí o pessoal dropou tudo que era frágil, então a gente tem que começar a fabricar, para poder reequipar a galera, né, vou fazer aqui, fazer aqui, é isso, é isso, está certo, está certíssimo, vai lá, vou construir, e olha, velho, olha só, eu cliquei na cevada aqui para ver se realmente apodrecia ou não, aqui está fresco 100%, aí eu vim aqui no cru, está lá cevada, eu pensei, ah, talvez apodreça, a gente olhou antes, não apodrecia, na descrição aqui, é isso aí que eu queria mostrar, um grão versátil que pode ser usado para fazer pão, mingau ou água de cevada refrescante, use também como ração para engordar as galinhas, vai ter animais no jogo, velho, inclusive está lá no roadmap, aquela parada de manejo de animais aqui, inclusive, essa habilidade, vocês já deveriam esperar isso, né, que jogou inworld, habilidade de manejo de animais, inclusive a membra aqui, ela tem competência 2, domesticação, alimentação, adestramento e caça de animais, só está servindo para caça isso daí, mas depois a gente vai ter domesticação e alimentação, quem sabe a gente vai domar os lobos aí, seria bem estoncos, hein, velho, um lobo segurando o arco, matando a galera, muito louco, mesa de armeiro pronta, vou fazer aquele paranauê, né, velho, e difundir as coisas ali, mas antes, posso fazer armadura de couro ou perponte, eu estou com mais couro do que linho, né, velho, deixa eu ver aqui, não, eu tenho muito linho, velho, pano de lã, pano de linho, hã, lã, de onde eu tirei essa lã, velho, lã, lã, desce das roupas dos inimigos, né, velho, grilhões, porque lã não tem no jogo, velho, não tem ovelha, como é que a gente consegue esse recurso se não pelas invasões, é, velho, vamos lá, vou desmanchar itens de pano, mas antes vou fazer aqui, de linho mesmo, né, velho, perponte, vai lá, vou fazer quatro aí, aí, elmo de couro, vou fazer dois, broquel de madeira, por enquanto não, tá safe, aí fundi itens e tal, beleza, isso aqui é pra sempre, né, velho, vou fazer aquele paranauê que eu já fiz, 50%, razoável e tudo mais, opa, invasão, ataque da progene, eles queriam escravos, exigiam sangue, os criminosos descontrolados, pretendiam pilhar e destruir seu vilarejo, os bichos vieram pra destruir mesmo, velho, e tá, velho, a maior invasão de todas, vamos colocar aqui o box em prática agora, velho, três tribuchê móveis, cinco saqueadores da progene e mais quatro muito louco ali, beleza, vamos lá, velho, ó, o tribuchê veio bugadão aqui em cima, mas os outros aqui estão de boa, velho, mas é, é, o cara não vai conseguir, eita, consegue sim, tem uma rampa ali, vai falar que ele não ia conseguir alcançar, mas vai, opa, é, eu não terminei o muro, mas a trincheira tá feita, então o cara não vai passar aqui, velho, isso mesmo, beleza, os caras vão destruir tudo ali, né, velho, vem, LKPB tá com um arco longo, vem LKPB e Marcola, vem, vem aqui pra fora, o resto, vem pra cá, cadê, isso, vem pra cá, vem aqui pra cima, Mabel, Neitron e se inscreve, vem pra cá, é isso, velho, é isso, Neitron, aqui, vamos lá, vamos ver se dá certo, né, velho, eu vou tentar testar eles pra trazer os caras, LKPB e Marcola, aqui tô com um arco longo, vamos lá, velho, pra cima deles, velho, não tem essa não, pra cima deles, tô começando um ataque, velho, eita, vão destruir, velho, não, e ainda bem que eu vim pra cá, tá, hein, desistiram de usar o trebuchet, de novo, nossa, essa play aí tá, tá da hora, hein, vem, sobe aqui, deixa eu lá que vem pra cá, lembra, vem pra cá, é, oi, vem pra cá, Marcola, vem pra cá, se é que vai dar, né, velho, ó, os caras saíram do trebuchet mesmo, velho, nossa, essa é a melhor play de todas, todas, o cara vai voltar, não, o cara tá vindo, o cara tá vindo mesmo, beleza, opa, parou, eita, os caras voltaram, velho, o cara vai usar o trebuchet, beleza, deixa eu deitar esses outros aqui, cadê, ó, os dois tão subindo aqui, LKPB e Marcola, vou vim por aqui, velho, vamos lá, vamos tentar, ó lá, vamos, nossa, o pessoal, olha lá, vai destruir, vai destruir, não tem como, tá de madeira, velho, ó lá, destruiu aqui, pisa a parede, não tem como, não tem como, é isso mesmo, já tô tacando flecha, beleza, ó, a arma dele aqui tá de boa, velho, servindo, tá servindo bem, eita, olha o LKPB, onde é que tá, velho, não sei se vocês estão vendo, mas ele tá bem perigoso aqui, ó, não queria que ele saísse por aqui, queria que ele fosse ali, ó, no trebuchet, mas já era, o trebuchet vai bater na gente, então volta, volta pra cá, vai, mete o arco, tem que derrubar esses bichos aí, olha, tá destruindo tudo aqui, velho, nossa, fez um buraco no chão, ó lá, destruiu pesado, velho, o cerco é forte, velho, cerco é bem forte, né, o trebuchet é forte, olha os caras voltando ali, velho, mete o arco neles, mete o arco neles, velho, hein, derruba, quanto mais eu derrubar, mais rápido vai acabar esse negócio, beleza, tô posicionando a galera aqui, no pixel, que dá pra tirar pra baixo, né, ó, se inscreve, tá aqui, ó, eita, a janela tá fechada, né, velho, vamos abrir, é isso, vai, abre a janela aqui, velho, Abel, abri a janela, ó lá, se inscreve, consegue bater pela janela, velho, tá vendo, aí sim, velho, eita, abriram a porta também, foi, foi, o cara destruiu a porta, e o cara destruiu a porta mesmo, Natron, vai lá bater nele, fora do arco, vem pra cá, vamos lá, aproxima aí, ó, o Nitro tá, mas tem uma lenha ali nos caras, velho, se inscreve, tá quase morrendo, Abel entrou ali, não sei porquê, não sei porquê, ataca esse doido aqui, é isso, ganhamos, os caras destruíram muita coisa ali com o cerco, velho, algumas das construções de Natura foram destruídas durante o ataque das armas inimigas, piso de madeira, piso de palha, porta de madeira, parede de madeira, beleza, se inscreve, sofreu mais dano, beleza, pelo menos ninguém morreu, velho, vai, ataca esse doido aqui, velho, tá bugado esse bicho aqui, é isso, é isso, agora tão fugindo, beleza, beleza, acabou, conseguimos, agora é reconstruir, nossa, eu tinha conseguido atiçar eles, mas eles voltaram pro tribuchê, se tivesse esperado mais um tempinho, só vai dormir, o ataque foi de madrugada, vou ter que reconstruir aqui, pelo menos fechar, essa parte aqui, pra não ficar, o buraco, tá instável, é porque caiu as paredes, nossa, o piso aqui se lascou também, nossa, deixa eu ver, eu vou ter que, nossa, vou ver como eu vou fazer aqui, vou reconstruir, pronto, a capela da igreja restauracionista, que sofreu dano ali, já reconstruí, quando construir isso aqui, eu vou poder fechar aqui em cima, que tá um buraco aqui ainda, mas a tendência, velho, vai ser a gente, sair daqui, né velho, sair daqui de cima, e morar lá embaixo, essa é a tendência, inclusive, eu vou começar a minerar lá embaixo, velho, mas deixa eu reconstruir isso aqui antes, pelo menos aqui, que o box funcionou perfeitamente, aqui, negócio que eu não posicionei, os arqueiros da melhor forma, porque, os caras destruíram a porta aqui, eu posso fazer até, reforçado depois, velho, pra ver se melhora, vamos abrir essas janelas aqui também, e, vamos refazer a porta aqui, fazer reforçada dessa vez, e essa aqui, vou destruir pra fazer reforçada, pronto, tá tudo safe aqui, vou começar a expandir aqui embaixo, depois, só que eu tenho que garantir, a estabilidade da estrutura, velho, pra não ter o perigo do que aconteceu, o cerco bater, e sair destruindo tudo, eu tenho que, construir pelo menos, alguns pontos, que eu tenha tijolo de barro, pra começar, o pilar, seria, seria alguns pontos de, pra dar sustentação, a estrutura como um todo, porque se, cair, algum pedaço de madeira aqui, aí a estrutura não cai, por inteiro, né, e aqui, por exemplo, esse piso, tá com estabilidade 1, se esse piso do lado, 2 cair, ele fica 0, e cai também, então, é uma coisa vai, atrás da outra, né, essa pareta 2, se esse piso de 3 cair, e sei lá, a pareta que tá embaixo dela cair, também, aí já era, já botei um, pilar aqui, pra ver se dá uma ajudada, botei lá embaixo também, tijolo de barro, aqui ó, inclusive, nossa, separou duas ligas aqui, eu vi agora, aí, por exemplo, embaixo desse piso aí, estabilidade 1, posso colocar uma parede de, de tijolo de barro, que vai segurar mais, né, aqui desabou tudo, velho, aqui desabou tudo, inclusive, tá até quebrado aqui, danificado, só tem que, consertar, cadê, o pessoal não conserta não a parede, não assim, velho, não conserta, fica assim, não, velho, isso aí não pode não, tá, não sei, espero que conserta ali depois, muralha concluída, pelo menos os muros, né, a muralha em si não, mas a gente vai fazer agora, a nova parte da muralha, né, velho, que é aqui, é isto, bem aqui mesmo, beleza, isso aqui é a nova camada, da muralha, preciso fazer ela, mas assim, ela não é prioridade, por isso que eu vou fazer, ela está sendo feita depois, né, vamos lá, beleza, velho, estou começando a planejar, a segunda etapa, da muralha, que é, os muros, a segunda leva de muros, a travessia e as torres, eu ainda estou pensando no layout, mas vai ficar da hora, aqui eu já botei para destruir, primeira parte de cima, depois eu vou destruir o resto, eu já estou há duas horas aqui pensando no layout, velho, sério, quase duas horas, não sei, eu fiz aqui, desmontei, um monte de vez aí, e, é, eu não vou fazer tudo, porque o foco são as torres, a parte da frente aqui, e as torres, então, eu vou focar primeiro naquelas duas torres frontais, depois eu faço, a parte de trás e as laterais, é isso, mas, eu vou fazer isso no próximo episódio, velho, deixa o tapa no like, até o próximo vídeo e, valeu.